Fala galera, professor Rodrigo Queiroz na área e aqui a gente está com mais um exercício. Pediram para simplificar essa expressão monstruosa. E aí, tem uma ideia? Dá aquela pausa no vídeo, mesmo antes da vinheta, tenta resolver e coloca o seu resultado aí nos comentários para a gente, antes da gente comentar. E a gente vai resolver isso daí juntos e de uma forma rápida. Então vamos lá galera, só que antes de resolver o nosso esquema de sempre, senta o dedo naquele like, se inscreve, ativa a notificação, compartilha com 5 ou 10 amigos para apoiar o nosso projeto e a gente está sempre melhorando e é claro sempre para vocês. Então beleza galera, eu quero simplificar essa expressão. Se eu não sei o valor dela, uma forma de eu manipular isso daqui, eu não sei o valor que vai dar essa simplificação, eu vou chamar ela de uma variável. Então eu vou chamar isso de x, beleza? Chamando isso de x, eu vou ter o seguinte, o que eu posso fazer aqui? Agora ele virou uma equação, então pelo princípio de igualdade, tudo que eu faço de um lado da minha equação, eu posso fazer do outro. E o que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então aqui eu vou ter esse lado ao quadrado e todo o outro lado também vai ficar elevado ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso galera? Se eu tenho raízes elevadas ao quadrado e elas estão multiplicando, como a gente bem pode ver ali, uma raiz vezes a outra, são dois valores multiplicando, eu posso juntar isso em uma raiz única e simplificar essas raízes. Ou seja, essa primeira raiz, ela vai embora. Eu vou ficar só com aqueles valores ali de dentro multiplicando. Então a gente vai ficar com 7 mais raiz de 17, que vai multiplicar 7 menos raiz de 17. e isso é o nosso x ao quadrado, que eu ainda não sei o valor dele. Beleza. Uma outra propriedade que a gente pode usar ali galera, eu tenho dois valores que estão multiplicando e lembra comigo. Olha lá, ele lembra muito o produto da soma pela diferença. Como assim professor? Vamos fazer aqui como rascunho e depois a gente apaga. Olha lá. Se eu tenho dois valores, a mais b e dois valores a menos b. e eu multiplico isso daqui, fazendo lá o nosso chuveirinho. Então vai ficar a vezes a, que é a ao quadrado. a vezes menos b, menos ab. b vezes a vai ficar mais ab. e b vezes menos b, menos b ao quadrado. menos ab com mais ab simplifica. Ou seja, a gente ficou com a ao quadrado menos b ao quadrado. E essa aqui é uma propriedade que a gente tem, né? Quando eu tenho a multiplicação da soma pelo produto, é só pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Beleza? Dá aquela pausa, anota isso daqui, porque ajuda muito em exercícios, cai muito em concursos essas coisas, cai nas provas, cai nos vestibulares. Beleza? Deu aquela pausa? Beleza? E vamos continuar o nosso exercício, então. Vamos apagar toda essa parte aqui, que era o nosso lembrete, e vamos continuar o nosso exercício. Eu vou usar isso aqui, porque eu tenho uma soma e uma diferença, uma subtração multiplicando, elas são idênticas. Então basta pegar o primeiro valor, que é o 7 ao quadrado, menos o segundo valor, que é a raiz de 17, e elevar ao quadrado também. Isso é o nosso x. E aqui agora, vai facilitar muito a nossa vida, porque 7 ao quadrado é 49, menos a mesma ideia. Uma raiz quadrada elevada ao quadrado simplifica. Então vai ficar aqui 17 apenas. Isso é o nosso x ao quadrado. Ok. Quase acabando, galera. 49 menos 17. O professor não tem ideia quanto é isso. Vai lá, galera, monta no rascunho, faz a conta, se não saiu de cabeça. 9 menos 7 vai ser 2, 4 menos 1, 3. Beleza. Então a gente tem que 39, aliás, 32, é igual a x ao quadrado. Esse ao quadrado vai passar virando a raiz quadrada. Então eu quero a raiz quadrada de 32. Já seria uma resposta aceitável para a gente. Vamos apagar esse rascunho. Da forma que estava no começo e o que nós encontramos já está bem melhorado. Raiz de 32, eu simplifiquei bastante a expressão. Só que a gente sabe que 32 não tem uma raiz exata, mas a gente pode simplificar. De que forma? Fatorando. Fatora lá o 32. Por 2, ela é 16. Por 2, 8. 2, 4. 2, 2. E por 2, 1. Certo? Recordando, aqueles termos que ficam ao quadrado, eles vão sair da nossa raiz. Então aqui eu tenho um 2 e um outro 2 que vão sair da raiz. Multiplicando. 2 vezes 2, 4. Aquele 2 que não fez par com ninguém, ou seja, ele não ficou ao quadrado, ele vai permanecer dentro da raiz quadrada. Então a forma mais simples que a gente pode ter daquela expressão ali é o 4 raiz de 2. Então aqui é o nosso resultado. É a simplificação daquela expressão que nós começamos. Que começou muito feia, né? A raiz quadrada de 7 mais outra raiz dentro que era a raiz de 17. Então dando ali um trabalho danado para a gente achar. Então só pelo tamanho da nossa conta aqui, galera, eu acho que de novo já vale aquele like. Beleza? E aí? Tinha acertado esse exercício? Quer mandar um exercício seu para nós? É só olhar aqui na descrição. Tem todas as nossas redes sociais. Quer pedir um exercício? Quer pedir uma aula, um tema para a gente? É só enviar. Beleza? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti